Música Olá, bem-vindos ao segundo episódio das 4 Vida RefBells Aqui quem fala é SonicBJ e olá vocês E bem, o meu canal está com mais de 100 inscritos É, mais de 100 inscritos Finalmente mais de 100 inscritos no meu canal Finalmente Depois de tanto tempo, finalmente segue sem Finalmente Mas, que coisa é essa? Não, sério, tenho certeza que eles falam isso no Gmodi, né? Só pode ser, né? Não se liga, a banca de neve de Tussa e essa bruxa aí com o rosto genérico Que esses, ahnão aí com cara tudo estranho Ahn, olivizão, dedução, não tem medo, não aceitei essa capa E quem é essa Fenix Game? Sem contar que o bravo da menina está muito torto E muito fino E sem contar que a bruxa aí, ela está com um chapéu segurando-se e ela está usando capuz Então, pra que o chapéu? Mas, que coisa é essa? Não, não tô acreditando não, não, não pera Tá lá, Las Vegas, esse rosto estranho que parece que foi acortado no panique Porque, ahnão, eu também acho que com essa imagem eu não vou ter bolsoio não, hein? Mas, é, ahn, que, ahn, humn, 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 que, que Não, sério, olha só, eu não sei como, mas esse gorilá aí está com os peitos enormes também, hein? Esse olhar que tá sorrindo E olha só, Killer Kong E o fundo rosa Killer Kong, olha, fundo rosa Agora imagina uma capa de Resident Evil Com fundo rosa, hein Então gente, bora jogar PC O jogo da bola verde que come tudo Com virose E também que come essas maçãs É a podra que fica aparecendo Mas sejamos francos Esse PC tem uns olhos bem estranhos Acho que esmagaram um saco E colocaram ele em forma de bola Só pode ser, né Spider Fight, o que cê imagina? Jogo do Duranfano brigando Não, sério Eu não sei o que, não é que é essa capa não Mas acho que quando cê ficar doidão Cê é um negócio Eu não tô entendendo Absolutamente nada De sacar, pô deus Eu não sei o que eu tô entendendo Um negócio Segurando morango E uma batalha Eu não entendi nada Ai meu Deus Que negócio é esse, hein Não, 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 não Não, não, não Não, Deus do céu Que, 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 que coisa é essa Não, não Não, acho que Negócio do pixelizado Não, não, não Não, não passa Passa isso daí E pra terminar com chave de ouro Zidion O jogo do forninho É isso mesmo É um jogo do qual você controla Giovanna Isso é leitura Das várias aventuras Das várias aventuras Que você tem que pegar o forninho E se ele cair Você mata Pera, sejamos francos Como é que eles colocaram Um forninho Numa capa De um jogo Baseado no anime Ataque Sunoko Compartilha com a cega E como é que a cega Faz uma capa dessa Para um anime Que ela mesmo produziu Vale Bem gente Muito obrigado Por assistir o vídeo Das capas bizarrésimas Episódio número 2 Então Clique no gostei Se você gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Para ver vídeos e tudo mais Aí outra coisa também Nosso canal chegou aos 100 inscritos Então Muito obrigado A vocês inscritos aí Por acompanhar meu canal Porque sem vocês Eu não sou absolutamente nada E outra coisa Vem nas vídeos anteriores O especial do MegaNup E também Eu quero falar uma coisa especial Para vocês Que eu vou seguir um trailer Agora mesmo De algo especial Então Rola o trailer E aí E aí E aí E aí